Música Gente, como vocês viram aí no título, o vídeo de hoje é uma tag chamada Aliso Mesmo, e daí? Eu conheci essa tag, e então a minha amiga Josi, lá da loja Linda Flor Cosméticos, me chamou e disse Joyce, olha essa tag, seria muito legal se você respondesse Então eu fui olhar a tag e achei realmente muito legal, então um super beijo, super carinhoso pra Josi E vamos lá responder, são 10 perguntinhas só Só lembrando que a criadora da tag se chama Natália Nogueira, tá? 1. Que tipo de química você tem no cabelo? Eu comecei alisando o meu cabelo, como vocês já sabem, com o Hair Life É por isso que eu estou na caixinha do Hair Life Porque eu fiz um vídeo explicando como aplicava Então eles me convidaram pra fazer o passo a passo no estúdio da Embeleze, né? E pra sair na caixinha também do Hair Life Eu uso o Hair Life desde os 13 anos Então depois quando eu comecei a alisar mesmo pra valer com escova progressiva com formol Eu fazia assim, primeiro eu alisava e uma semana depois eu jogava progressiva por cima Por quê? Porque a minha raiz era muito crespa e não dava um efeito natural na raiz Apenas usar escova progressiva Eu precisava do relaxamento Mas com o tempo eu fui sentindo que o meu cabelo já pegava muito facilmente a escova progressiva Então eu não precisava mais do relaxamento Era uma química que meio que ficou desnecessária Então foi então que eu parei de usar o Hair Life, o relaxamento E hoje em dia eu uso apenas a escova progressiva E agora tenho luzes também, descoloração 2. Como era seu cabelo antes da química? Eu vou botar algumas fotos aí Pena que eu tenho poucas fotos comigo A maioria das fotos cacheadas está com a minha mãe Mas eu vou colocar algumas aí pra vocês O meu cabelo cacheado eu vivia com ele bem lambido de creme Era muito creme Porque eu não gostava de volume E eu gostava que os cachos ficassem ali no lugar E isso era muito difícil Porque eu sempre tive cabelão Depois eu cortei o cabelo mais curtinho assim no ombro Todo repicado E aí foi um pouquinho mais fácil de modelar Deixar os cachos mais bonitos Mas ainda assim eu sempre, sempre gente Desde criança era o meu sonho Ter o cabelo liso Então quando surgiu Começou a surgir escova progressiva Selagem Eu comecei a fazer e me apaixonei assim Primeiro 3. Você gostava? Não, eu nunca gostei Tem que falar a verdade né gente Não gostava do meu cabelo cacheado Sempre desde criança queria ter o cabelo liso Admirava quem tinha cabelo super liso E achava bonito você poder usar o seu cabelo seco Porque quando eu era cacheado eu sempre, todos os dias eu lavava o meu cabelo E saia de casa com o cabelo molhado sempre E geralmente quando ele secava nem sempre ele ficava bonito Então não, eu não gostava dos meus cachos e gostava Número 4. O que te levou a alisar? O que me levou a alisar mesmo eu usava o relaxamento só na raiz Para diminuir o volume Depois quando surgiu escova progressiva e eu resolvi alisar Foi logo depois que eu tive o murilo Pela praticidade Eu queria a praticidade do cabelo liso Porque eu sempre fui sozinha Para cuidar do murilo, da casa, de tudo Então eu vivia com o cabelo preso Ou meu cabelo estava preso assim para cima Um rabo Quando era cacheado Ou então estava de trança Sempre assim Porque eu não tinha tempo de ficar ali Modelando meu cabelo para os cachos ficarem bonitos Então eu resolvi Comecei a fazer escova progressiva com formol E desde então não quis mais parar pela praticidade mesmo Número 5. Você sofre preconceito por ter cabelo alisado? Sempre! Nossa! Aqui no Youtube infelizmente virou uma guerra O pessoal levanta a bandeira E começa a excluir o lado das cachadas E o lado do pessoal que alisa E tem aquelas pessoas mais radicais Ah! Se uma negra alisa o cabelo É porque ela não honra as origens Se uma pessoa alisa o cabelo É porque ela não tem confiança em si mesmo Sabe? Sempre colocam a situação para o lado mais negativo possível E isso ficou não só triste Mas também como muito chato, cara Eu acho muito chato Tudo que vai ao extremo Eu acho muito, muito, muito chato Eu não gosto de levantar bandeira Eu nunca cheguei para ninguém que tivesse cabelo cacheado E falei assim Olha, você deveria alisar Nunca! Porque eu acho que cada um com seu cada qual Se você se sente presa ou escrava do seu cabelo Te incomoda? Eu acho que do mesmo jeito que eu era escrava do meu cabelo cacheado Porque eu tinha que tratar Tinha que fazer aquele movimento todo Colocar creme e ele vir para o cabelo ficar bonito Do mesmo jeito agora eu sou escrava também do meu cabelo Para estar ali retocando a escova progressiva Gente, é assim De qualquer maneira Ou cacheado Ou lisa Se você quiser ter um cabelo bonito Bem tratado Saudável Apresentável Um cabelo bonito Que chama a atenção Você vai ter que ficar Entre aspas Escrava do seu cabelo E cuidar dele Do mesmo jeito que a gente cuida da nossa pele Do mesmo jeito que a gente cuida do nosso corpo Da nossa alimentação Do mesmo jeito a gente cuida do cabelo A gente fala aí como dizem a pergunta A escrava do cabelo Não chega a ser tudo isso A gente apenas cuida Apenas dá uma atenção especial E isso é tanto do lado para quem é alisada Quanto do lado para quem é cacheada Fato Primeiro sete Isso te faz feliz? Ai, teu cabelo liso me faz muito feliz Eu gosto de me ver no espelho com cabelo liso E quanto mais liso, melhor Eu não sentia isso quando eu era cacheada Eu me olhava no espelho E eu não me via naquele cabelo Eu não gostava mesmo Me incomodava muito o meu cabelo Desde sempre, assim Desde sempre Desde muito pequena Eu lembro que com quatro anos Minha mãe fazia toca no meu cabelo Para o cabelo ficar liso, sabe? Porque eu pedia Eu via Minha mãe sempre fez toca no cabelo Colocava bob E depois fazia toca E o cabelo dela era lindo Preto, assim Enorme, sabe? Liso E eu queria o meu cabelo daquele jeito Então eu falava Eu quero fazer toca também E eu não me importava De ficar de bob E ir no cabelo E depois dormir de toca Não me importava Eu gostava de me olhar E me ver com o cabelo liso Então, assim Me faz Me faz muito feliz Eu acho que O dia que não fizer mais O dia que me der na telha Ai, quero voltar aos cachos Eu vou voltar Porque é isso A gente tem liberdade O cabelo é de cada um E cada um faz o que quiser Na verdade Número 8 Por que resolveu alisar? Eu acho que essa pergunta Se repetiu, né? Essa pergunta é repetida Eu acho Número 9 Tem algum tratamento especial? Tem vários tratamentos Vocês sabem Que eu sempre estou aqui Dando dicas De como fazer Escova progressiva Como fazer Escova durar mais Como não ter um cabelo Plastificado Da escova progressiva E eu já estou preparando Um novo vídeo Para vocês De cuidados Mas dessa vez Vai ser cuidado Com as descoloridas Com os cabelos descoloridos Vai ser voltado Mais para as loiras E eu espero muito Que essa minha experiência Ajude vocês Número 9 Número... Não Número 10 Indique alguma Youtuber De cabelo alisado E que ama Ai, gente Já que portal Linda, linda Japonesa De cabelo alisado É isso aí E com certeza Se um dia ela quiser Cachear Também vai ser linda E cada um é lindo A beleza vem de dentro Pode parecer clichê Mas se você está feliz Se você está se sentindo bem Com seu cabelo lisão Com seu cabelo cacheadão Armadão Isso aflora Isso transparece Sabe? Isso contagia E acaba contagiando vocês Que estão aí do outro lado A alisar Ou pra fazer transição E cachar Sabe, gente? É o que vem de dentro É o que nos move É o que faz a gente Transparecer beleza Transparecer positividade Eu acredito nisso Deixa aqui nos comentários A sua experiência Se você alisa Ou se você está em transição Se você é cacheada Eu queria muito saber Dessa história De verdade Eu acho O máximo Essa história De transformação Então é isso, gente Super beijo no coração E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.